Cara de alto nível é uma coisa abundante? Homem alfa, nos dias de hoje, é muito escasso. Ou você aceita a realidade como ela é, ou então, cara, você vai ficar com a praça. O objetivo aqui é falar um pouco sobre o universo do desenvolvimento masculino, fazendo com que você se torne um cara excelente todos os dias. E existe uma parada que é o seguinte, a mulher, ela quer olhar pro cara e admirar ele. Sim. Se ele não tá ganhando dinheiro, ela não vai admirar, velho. Ah, é porque o mundo é materialista, é superficial, é superficial, as pessoas são assim, velho. Então é mais fácil você fazer o seu corre, foca no que você precisa pra ganhar a sua grana. Pelo menos eu, né? Não sei o resto das minas. Mas eu gosto muito. Mais do que o valor financeiro é você pensar no que a mina gosta. Então isso vai te diferenciar, você saber um detalhe dela. Não tipo, ai, nossa, você é linda, maravilhosa, perfeita. Não, depende. Agora, se você só vai levar a mina pro lugar muito caro, você acha que só essa é a sua qualidade, provavelmente essa mina é interesseira também. Você vai encontrar igual o cara dos 150 mil. Dizem que tem três perguntas que a gente não pode fazer, né? Uma delas é quanto um homem ganha e pra uma mulher é quanto um homem ganha. Uma necessidade de afirmação muito grande. Ó, eu sou da linha seguinte, mano. Não namore com a mulher que ganha mais que você. Eu sou da seguinte, eu sou... Não namore. Você acha que... Por que você acha isso, Júnior? Porque o cara não vai aguentar, velho. O cara não vai aguentar. Você acha que vai aguentar psicologicamente? Não vai aguentar. Mas e se for um gatilho pra ele poder crescer e evoluir? Não. Eu prefiro que o cara, ele espere o momento certo. E cresça e... Mano, se você tá ganhando menos do que você acha que você merece, corre atrás, seja ambicioso, foca, entendeu? É. Mas assim, se você quer chegar num lugar lá, entendeu? E não queira dar um passo na frente do outro. Não queira dar esse salto. Você acha que pega muito... Mas e se a mulher pega muito no ego? Eu também acho que... Não é só no ego. É que assim, estatisticamente falando, isso daí é verdade. Não apenas casamentos acabam por causa... Quando a mulher começa a ganhar mais que o homem. Isso é verdade. Os casamentos acabam, né? A mulher, ela começa a olhar pro cara. Pô, esse cara é um bunda mole. Esse cara não tá trabalhando direito. Esse cara é acomodado. Essa parte do acomodado... Aí a mulher vira uma chave. E aí, meu, pode ser relacionamento de anos. O negócio vai pro buraco. Por um relacionamento que tá começando, é mais difícil ainda. E existe uma parada que é o seguinte. A mulher, ela quer olhar pro cara e admirar ele. Sim. Entendeu? Admirar ele. Se ele não tá ganhando dinheiro, ela não vai admirar, velho. Ah, é porque o mundo é materialista. Aí o mundo é materialista, é superficial. As pessoas são assim, velho. Então é mais fácil você fazer o seu corre. Entendeu? Foca no que você precisa pra ganhar a sua grana. Vai, sei lá, estudar alguma coisa. Vai ver alguma oportunidade de marketing digital pra fazer uma renda S. Pra completar a grana que você tá ganhando. Se você tá ganhando já um trampo fixo e tal. Faça alguma coisa pra você mudar esse, entendeu? E aí dá um passo de cada vez. Porque se você fizer isso daí, cara, você vai se frustrar. Chega num determinado momento que você vai ver que você não consegue acompanhar o estilo de vida da pessoa. Não é que você vai ter que bancar tudo. Mas assim, você não vai conseguir acompanhar o estilo de vida da pessoa, velho. Isso é uma coisa que pega mesmo. E aí o cara, ele para e pensa. Tipo assim, por exemplo, você é streamer. Você tem um PC e tal. Todo mundo que tem um PC top, fica comparando o PC que tem. Verdade. Todo mundo não compara. Não compara o PC, não compara o notebook, não compara as views. Sim. Ele vai se sentir a todo momento comparado. Ele tá andando do lado de uma menina que nem você, assim, tipo, pô, ela anda com um fulano de tal. Outro fulano de tal tem tantos mil na conta, tem seguidor, tem iPhone, tem porra todo e eu não tenho. Ele vai se sentir mal, velho. Então, é isso. É complicado, mas eu acho que depende do cara. Vou ser bem honesto. Eu tive nesse, depois que comecei a fazer stream, isso aí é muito fato. Todo cara que eu namorava, eu namorei dois. Eles se sentiam menor, se sentiam menos. E quando você se sente menos, você gera uma competição entre o casal. Então, ele queria o tempo todo competir comigo. O tempo todo. Então, de alguma forma, quando a pessoa sente insuficiente, ela pega e ataca. Então, ele atacava. Tipo, a maior defesa é o ataque. Então, me atacava. Então, tipo, queria menosprezar meu conteúdo, queria menosprezar a forma de eu ganhar dinheiro, não sei o quê. Porque eu não conseguia acompanhar, porque às vezes eu queria viajar. Pô, eu quero viajar, mas eu quero ficar nesse lugar. Ah, mas eu não quero, eu quero um lugar mais humilde. Falava, pô, mas eu pago, eu quero ficar em um lugar mais confortável. Ah, não, não quero que você me bando. Então, não é que é a competição. É que o cara, ele tá pensando nisso daqui, que vocês estão fazendo. Aí, daqui a pouco, termina. E ele já viu isso acontecer 300 mil vezes. Que a menina vai lá e joga na cara do outro. É, porque eu te bancava. Na época que a gente viajava, entendeu? Eu que pagava tudo e tal. E aí, o cara fica com fama de capôs. Caraca, tem essa? É, o que o Arthur não passou na mão da outra lá, da Maria e da Card? Na primeira vez que eles separaram. Porque ela, não, porque eu vou fazer tudo o que for possível pra gente ficar junto e tal. Ela tinha síndrome da heroína, que eu te falei, de uma pessoa não envolvida. Que aceita qualquer coisa pra poder conquistar o cara, que não vai conquistar. Não vai. Não, não era bem qualquer coisa, né? Porque ela pegou um novinho, destaquezinho da novela, Arthur Global. É, deu uma hype em cima, né? É. Mas é esse negócio de grana no... Pior que, realmente, o maior motivo de término entre casais é dinheiro. E as pessoas não falam sobre isso. Por isso que eu bato muito nessa tecla. Por exemplo, eu sou da tecla do cara... Mas como você vai saber se a mina tem mais dinheiro pra você ou não? Você não precisa ter muito dinheiro, entendeu? Pra saber. Basta você ver, tipo, os lugares que ela frequenta, o que ela curte fazer, o que ela já fez, entendeu? Pô, você tem uma pessoa que já viajou pra... ou fez uma rinoplastia, entendeu? Pô, essa pessoa já foi pra Disney. Essa pessoa já saiu do Brasil, pelo menos. E aí, o cara, ele tem que, no mínimo, ganhar ali pra acompanhar o estilo de vida dessa pessoa. É. Acho que tem que correr junto. Não tem como. Não tem como. Socialmente, não dá pra você ficar com uma pessoa... O que é diferente... Tipo, eu bancava o cara e não dava certo por isso. Não só as outras questões. Sim, ele se sente mal. Não, vamos pro negócio mais humilde e tal. E eu sei que ele se sente mal porque é verdade. O cara, ele se sente diminuído. É como se você tá... É como se ele estivesse em crise com a masculinidade dele. Sim. Porque ele queria fazer, mas ele não consegue. Entendeu? E é diferente de um momento... Tipo, sei lá, você tá num relacionamento de dois anos. Aí o cara passou seis meses desempregado. É outra realidade. Porque o cara tava numa pegada, aí ele caiu. Ele ficou num momento fragilizado e tal. Aí eu também acho meio... Me achutar o cara na primeira oportunidade, entendeu? Mas se você é um cara que você tem potencial... Mas, pô, ele vai voltar depois. Mas eu jogo uma pergunta pro chat. Isso daí eu conversei com alguns amigos homens, amigos meus. Quando a mina não trabalha e você literalmente banca ela totalmente. Os caras que eu conversei dizem que perdem admiração por ela. Porque é tipo, pô, essa daí é minha mulher ou minha filha? Então, tipo, eu quero trazer isso. O que você acha, Júnior? Você iria conseguir ficar com uma pessoa que você banca totalmente? Deixa eu ver aqui. Vou perguntar pro chat. Porque ele já sabe minha resposta. Nossa enquete... Você bancaria 100% uma mulher pro resto da vida? 71% não. Interessante isso. O pessoal aqui é da linha do... Interessante. Não é crime dividido. Legal, cara. Eu acho essa a melhor linha. Eu acho essa a melhor linha. Porque tem mina, sim, que é interesseira nesse sentido. Mas, por exemplo, algumas coisas de divisão, eu já tenho outra proposta no relacionamento. Então, por exemplo, vai, sei lá. O cara faz hoje a boa, daí eu falo assim, você me deve rolê. Então, tipo, fiz hoje o jantar. Daí eu gosto, mas esse sou eu. Eu convido ele pra outro rolê. E aí eu faço outro rolê. Eu não gosto de dividir, tipo, ah, ficou 37,59 pra você. Tá aqui, ó, passa no Pix, aqui. Tudo bem. Não, isso daí é uma boa. Eu acho mais criativo, mais bonito. Tipo, ó, você fez o rolê hoje. Então tá, amor. Próximo rolê eu que faço. Aí eu tenho esse pensar. Eu acho que isso é uma coisa que, pelo menos eu, né? Não sei o resto das minas. Mas eu gosto muito. Mais do que o valor financeiro é você pensar no que a mina gosta. Então, isso vai te diferenciar. Você saber um detalhe dela. Não, tipo, ah, nossa, você é linda, maravilhosa, perfeita. Não. Mas é tipo, pô, eu sei que ela gosta de tal coisa, então eu vou levar ela pra tal lugar. Maneiro. Beleza, e não precisa ser muito caro. Depende. Agora, se você só vai levar a mina pra lugar muito caro e você acha que só essa é a sua qualidade, provavelmente essa mina é interesseira também. Você vai encontrar igual o cara dos 150 mil. Aham. Uma mina que... Mas tem umas minas também, você já viu aquele corte nosso, que ela falou assim, não, pro cara namorar comigo tem que ser pelo menos uns 20 mil por mês. É, mas ela ganha quanto? Não, ela não ganha isso. Ela falou que ganhava menos de... pelo menos menos de 10 ela ganha. Mas aí você ia gostar de ficar com ela, por exemplo. Você falou que queria uma mina, tipo, que você ganhasse mais. Não é essa a questão. É o seguinte, é tipo, por que 20 mil? Entendeu? O que que precisa ter... Por que que tem que ser 20 mil? A questão é, qual o padrão de vida que ela leva pra ter esses 20 mil, sendo que não é do bagulso dela? É. Então é mais ou menos isso. Não sempre tem um cara bancando ela? Exatamente. Tipo, então o que eu vejo que, na verdade, ela quer um relacionamento com benefícios. Provavelmente. Então a gente tem que passar essa ideia do cara pra ele não se ferrar dos dois lados. Ó, não namora com uma mina que ganha mais que você, não se envolve e tal. Tenta resolver a sua vida primeiro e tal, fazer sua grana, corre atrás. Justamente por quê? Porque você pode ferrar lá na frente. E se quando você estiver ganhando também, não, você fica esperto, entendeu? Então assim, se eu tivesse, por exemplo, ganhando 20 mil reais quando eu conhecesse minha esposa, eu ia fazer o seguinte, eu ia pegar e falar assim, ó, eu ganho 5, entendeu? Ia de boa, sabe? Você acha importante falar o salário pra pessoa? Cara, não pergunto, não pergunto. Eu acho que dizem que tem três perguntas que a gente não pode fazer, né? Uma delas é quanto o homem ganha e pra uma mulher é pra quantos caras ela já deu. É verdade. É, normalmente tem uma média, né? Pra quantos caras ela já deu, você tem que dividir, você tem que multiplicar por três. E o cara só tem que dividir por três. É. Então, se você pergunta pra um... A gente já fez essa pergunta, já, uma vez, já... Quantos caras você já deu, mano? As minas não respondem, velho. Não respondem? Não respondem. É porque é muito julgada, né? Muito julgada. Então, e teve uma vez que a mina não respondeu e ficou, tipo, ela ficou assim, é mais... Mais de 50? Ela... Tá, mais, mais, mais de 50. Caramba, bastante. Mas assim, um número específico... Mas, por exemplo, essa pergunta, você acha que... Eu queria perguntar pra galera do chat. Se você perguntar esse negócio, vocês iriam... Tipo, você tá apaixonado pela mina e vai, ela deu pra mais de 50. Iria... Com certeza. É mesmo? Não, aí agora... Mas você não acha que a mina pode ter mudado ou, enfim... O passado realmente importa tanto, assim? Claro, a milha... A gente já... O que tem de vídeo falando sobre esse negócio da tal da mina rodada... É pesado, cê... Tchau, 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 tchau.